Recentemente, a série Os Nove Reinos teve a sua terceira temporada. Quem acompanha o canal já ficou sabendo, porque eu fiz um vídeo sobre ela. No entanto, em novembro, vai sair a quarta temporada dessa série. Mais uma vez, trazendo coisa nova, e como eu já falei, vai ter o retorno de algumas espécies originais. Embora não tenham divulgado nenhuma ainda. Bom, com base nesse tema, hoje eu separei uma lista aqui pra vocês. E então, nesse vídeo, eu vou mostrar cinco espécies antigas que voltaram na série Os Nove Reinos. Os Dragões da franquia original que apareceram em tela nessa nova história. Eu sou o Lucas, e sejam bem-vindos ao meu canal. Agora, sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Antes de começar, é bom lembrar que em Os Nove Reinos apareceram novas espécies, com a ideia de apresentar uma nova história, como eu já falei. Portanto, além desses personagens, a equipe de produção teve uma ideia bem legal. Trazer de volta algumas espécies originais. Da série corrida até o limite, ou até mesmo da trilogia. Porém, fizeram isso com a simples intenção. Atrair as pessoas da comunidade, que por sinal, foi uma jogada muito boa. Pois a maioria das pessoas começaram a assistir por conta desse fator. Querendo rever as espécies antigas nesse modelo de série. Agora que todos entenderam essa questão, vamos dar início na lista. De começo, eu escolhi o Pesadelo Monstruoso. Nada mais do que um dragão muito conhecido, que faz parte da franquia desde 2010. Ele reaparecer na história com certeza foi algo inédito e gerou muita repercussão. Pois o Pesadelo foi e ainda é um grande ícone, e voltou da mesma forma de antes. Podendo ser visto no primeiro e no segundo episódio da terceira temporada. Ele teve uma aparição bem legal e revelou que ainda é muito forte. Até o momento, só apareceu um exemplar, revelando que talvez ele tenha se tornado raro nesse universo. Eu gostei muito dessa versão e espero que ele seja mostrado mais alguma vez. Pelo menos pra fortalecer que o Pesadelo continua sendo uma espécie muito antiga. Quem acompanha meus vídeos tem noção do quanto isso foi importante na história. Exatamente, o estridente Asa de Titã foi um marco gigantesco nesse universo. Pois, assim como o Pesadelo, o estridente também é muito antigo na franquia e pode ser considerado uma das espécies mais fortes de todas. Pelo motivo de simplesmente ser diferente da maioria, possuindo um conjunto singular. Por isso, a volta dele gerou muitos temas, inclusive ele retornou na forma Asa de Titã. Explicando que mesmo depois de mil anos, essa criatura continua dominante e provavelmente se adequa ao Reino de Cristal. Ele continua agressivo e manteve suas habilidades. Podendo ser visto no último episódio da segunda temporada, esse estridente foi o principal vilão. Não é à toa que o Thunder precisou de ajuda pra derrotá-lo. Afinal, ele também foi um grande ícone na história e a volta dele surpreendeu as pessoas. Por isso, bem no último episódio, eles colocaram esse Asa de Titã, pra fechar a segunda temporada com chave de ouro. Eu, sinceramente, gostei muito dele e certamente teve uma participação muito boa na história. Como vocês viram aí, o chicote cortante também retornou em Os Nove Reinos, provando que essa espécie também se adequou no mundo escondido. No mais, ele pode ser visto no sexto episódio da segunda temporada e no último episódio da terceira, provando que, de certa forma, teve uma importância na história. Além do mais, esse chicote cortante foi considerado o guardião do Reino Sombrio, defendendo o mundo escondido das ameaças ao redor. Assim como na série Corrida Até o Limite, ele manteve seus poderes e aparenta ser o único exemplar da espécie. Por mais que não pareça, ele aparenta ser um pouco mais inteligente e talvez bem mais poderoso. No mais, o chicote cortante apareceu de maneira singular e também foi importante na história, ajudando até mesmo o Tom a derrotar o Tocha do Céu. Bom, pessoal, chegamos agora na Lagarta de Fogo. Mesmo que a rainha não tenha aparecido, foi revelado que a Lagarta de Fogo ainda existe nesse universo. Podendo ser visto no terceiro episódio da terceira temporada, esse pequeno exemplar conseguiu chegar até a superfície. No mais, a Lagarta de Fogo reaparecer acaba gerando algumas dúvidas, como por exemplo, a rainha como eu falei. Bom, isso eu não sei, mas como dá pra ver aí, a espécie Lagarta de Fogo ainda é muito vasta na franquia, retornando com diversos exemplares, assim como o Eren Corrida Até o Limite na trilogia. E então, foi apenas mais uma espécie que acabou ganhando espaço em os Nove Reinos. Portanto, não causou tanta repercussão como as outras que eu já falei. No mais, a Lagarta de Fogo teve sim uma importância na terceira temporada, mantendo suas propriedades originais, que é esse visual brilhante. Eu sempre achei essa espécie muito legal e a volta dela também foi exclusiva na minha opinião. Agora, chegando na última e não menos importante espécie desse vídeo, nós temos o Terror Terrível. Uma criatura engraçada que faz parte da franquia desde o começo e agora retornou em os Nove Reinos. Ele pode ser visto em praticamente todas as temporadas, sendo mostrado na primeira, na segunda e na terceira. É claro que de forma variada, mas ainda assim interessante, pois a espécie Terror Terrível apareceu em abundância, principalmente no Mundo Escondido. Ele continua com o mesmo visual de antes e manteve seus detalhes originais. Com certeza, a equipe de produção gosta muito dele, pois o Terror Terrível está presente em diversos momentos importantes da série. Por exemplo, quando o Tom descobre o Mundo Escondido ou quando vai pela primeira vez no Reino do Fogo. De certo modo, ele continua engraçado e com certeza teve uma aparição bem legal. Agora, vamos esperar para ver qual espécie vai retornar na próxima temporada. No mais, já coloca aí nos comentários qual dragão dessa lista você mais gostou. Pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado de mais um vídeo nesse estilo. E se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Confira depois os outros vídeos aqui do canal, tem muita coisa legal para assistir. Lembrando que meu Instagram vai estar passando aí na tela agora e na descrição. Eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!